Andando na estrada de chão A noite a gente vai pro culto É um ponto de pregação Na casa do irmão Augusto É simples, tem poucos irmãos Mas Deus ali se faz presente Do céu ele manda um som E alegra o coração da gente Do céu ele manda um som E alegra o coração da gente